Música Essa é a nossa primeira ação em escola estadual. Hoje aqui a gente está avaliando mil crianças. Estamos calculando o índice de massa corporal e o IMC para verificar se essas crianças estão acima, abaixo ou dentro do peso ideal. Além disso, as crianças estão recebendo a orientação de como montar o prato saudável com os alimentos em resina. Essa é a nossa brincadeira, que vai fixar o conhecimento das crianças. Elas estão aprendendo também a montar o prato saudável num jogo de tablet, onde elas recebem notas pelo prato, super interessante, se interessam bastante por isso. Recebem cartinhas de orientação de alimentação saudável para a criança, papéis de bandeja com as fotos do prato saudável e também o quebra-cabeça para levar para casa e continuar multiplicando esses conhecimentos adquiridos aqui. Eu tomo uma coisinha aqui, o que é? Uma carne. É o que? Uma carne. Ultimamente a alimentação das crianças é muito fast food, então com essa atividade eles estão aprendendo a se alimentar melhor. Eu tive uma aluna que me chamou e falou professora, na minha casa é tudo errado, não é dessa forma. Então achei que já deu uma aula para eles. Vai ser da minha mãe, porque tinha vezes que ela fazia batata frita, comia ketchup, aí eu vou falar para ela que não pode, é um dia sim e um dia não. Eu digo que a gente não pode comer essa bobeira no almoço, no café da manhã, a gente tem que comer coisas saudáveis. Eu gostei muito que eles tenham vindo aqui para nos alertar. Agora a gente vai ter um prato mais verde, com mais salada, mais saudável, com muitas proteínas, e a gente vai ficar muito mais forte. Isso é meu prato saudável. O meu também. Obrigado. Obrigado.